Meu nome é Anael, tenho 59 anos e sou empresário. Eu tenho um carro da Jeep, modelo Grand Cherokee, ano 2018, com 43 mil quilômetros. Esse carro eu comprei ele com uma garantia de 3 anos. Essa garantia ainda não venceu ainda, vence agora no mês de agosto. E o carro deu um problema, o carro simplesmente apagou comigo numa rodovia. O seguro levou o carro para uma concessionária, Europa Motors, e ficou lá, o carro está lá até hoje, mas demoraram 15 dias, ou até mais um pouco, para dar um parecer oficial do que estava acontecendo com o veículo. E eu achando que estava tranquilo, que estava na garantia. Aí qual que é a minha surpresa? Depois de três semanas, eles me ligam e falam que o problema do carro é na bomba injetora e nos bicos da injeção. Eu falei, tudo bem, estou com certo, né? Eu falei, não, essas peças não estão na garantia. Eu falei, como não, se é garantia de 3 anos? Não, só tem que ler o manual, que lá fala que essas peças da garantia é menor, então essas peças não estão na garantia. Qual que é o valor do conserto? Aí o consultor técnico falou, 223 mil reais pelas peças e a mão de obra. Eu falei, mas isso é o preço do carro praticamente? Porque na própria concessionária, eles vêm avaliar um carro, numa possível troca, 230 mil. Aí eles pedem para consertar o carro, 223 mil. Isso é um absurdo. E não fiz o conserto, estamos agora indo para o Ministério Público, Procon, vamos entrar na Justiça para questionar isso, porque é um absurdo. Uma empresa que nem a Jib, simplesmente deu peso a total no meu carro. Não posso usar o carro mais, um carro novo, que não compensa ser arrumado. O motivo desse vídeo é só para demonstrar a minha indignação como consumidor, e já cliente, já antigo dessa marca, com o tratamento que eles estão dando para os clientes do Brasil. Porque com certeza, esse problema não é só comigo. O preço de peças que essa empresa cobra é um absurdo. E cobrar 223 mil pelo orçamento do meu carro, isso é um absurdo e eu não aceito. E Jib, da minha parte, nunca mais, nunca mais dessa vez de carro da Jib.